Tá, e ela já tá aqui na nossa manhã de hoje. Bom dia, Silvia! Olá, bom dia, Raquel! Bom dia a todos! Que maravilha! Olha, vamos falar desses procedimentos que você encontra realmente dentro do salão, que como eu falei, né? O que que acontece? A gente tem que ter o hábito de cuidado de nossos fios, a gente já falou aqui, né? Sobre proteção solar para os fios, ter produtos adequados no nosso dia a dia, mas realmente chega um momento que a gente vai precisar desse olhar mais específico, desse cuidado e dessa capacidade que só o profissional tem de melhorar ainda mais o seu cabelo. Gente, muita gente elogiando o meu cabelo, inclusive ontem no pós-praia, eu comecei o tratamento, ontem dei continuidade e realmente tá maravilhoso, assim, amei! E a gente tava comentando, não, temos que levar pra nossa audiência, porque lá na Silvia ela tem o que há de melhor e hoje a gente vai dar destaque pro ozônio, né? Isso, a nossa busca de encontrar serviços e produtos, equipamentos que proporcionem melhores resultados para os cabelos é constante. Então, mas assim, a gente hoje, nós temos no mercado produtos, equipamentos e serviços que auxiliam o cabelo, que auxiliam o profissional a obter esse resultado. Um dos que são, hoje em dia, carro-chefe nos nossos tratamentos, são os aparelhos de nanopartículas, porque eles quebram as partículas, as moléculas de água em partículas menores, ou o ozônio que oxigena mais tanto o fio do cabelo como o couro cabeludo. E aqui eu tô mostrando pra vocês, desde produtos pra o cabelo, como produtos pra pele, como o aparelho pra o couro cabeludo, que esse aparelho aqui de alta frequência, ele, tanto ele elimina micro-organismos, como ele auxilia na cauterização do couro cabeludo, como ele também, e por que que ele elimina esses micro-organismos? Porque ele tem o ozônio, ele, através desse gás, que o ozônio é um gás, que é, ele é fabricado... Ó, só pra gente mostrar pra pessoal... Que ele é fabricado através de um mecanismo que tem no aparelho, então esse gás, ele vai eliminar os micro-organismos do couro cabeludo. Às vezes a gente tá com fungo, às vezes a gente tá com proliferação de algumas bactérias, e etc, e tal. E esse aparelhinho auxilia nesse tratamento do couro cabeludo. Muito bom, porque às vezes, né, se a gente quer colocar a culpa no produto que a gente compra, ou às vezes até só chega no salão e diz assim, ah, não, eu só quero hidratar meu cabelo, e escovar bem rapidinho, e não tem o olhar mais específico, e aí às vezes não dá o resultado que a gente quer. Exatamente, por isso... Porque, olha, tem todo um caminho que o nosso fio percorre, né, do couro cabeludo até a ponta. A gente tá vendo imagens também do salão, e aí a gente tá vendo esse vaporzinho aí, né? O vapor de ozônio. Nesse caso aí, a gente faz o tratamento auxiliando o produto, que tem toda aquela tecnologia no produto, mas com o auxílio desse aparelho, a gente consegue tanto abrir mais a cutícula, oxigenar mais esse cabelo. A intensidade desse produto, que já era grande, se torna maior ainda, exatamente porque esse produto, ele dá emoliência, ele mata micro-organismos, ele abre a cutícula pra que esse produto vá mais profundo, então o cabelo fica mais macio, mais sedoso. O produto, ele age na íntegra total, então por isso que esse aparelho, ele é tão bom, e auxilia tanto os nossos profissionais pra esse serviço de tratamento de recuperação capilar. Sensacional. Inclusive, a gente tá aqui com um aparelho desse, pra mostrar pra você, olha só, todos os aparatos que são necessários e a aplicação correta, né, Silvia? A forma correta de fazer também. Exatamente. Que aí vai precisar do profissional preparado. Pra escolher o produto correto pra situação do cabelo, e depois que faz essa aplicação, ter uma forma de aplicar também esse aparelho, porque a gente não pode simplesmente aplicar num local e deixar todo o restante sem o auxílio do profissional pra que o resultado seja bem melhor. Muito bom. E pensando também, Raquel, em todo esse benefício do ozônio, nós temos, além dos produtos, nós temos as máquinas pra que a gente pode auxiliar na limpeza de pele, no couro cabeludo, que são esses dois aqui, e nós temos também o de ambiente. Esse aqui me auxiliou muito agora durante o Covid, exatamente porque ele mata micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, e ele é pro ambiente. Ele é um gerador de ozônio. E esse gerador de ozônio aqui, ele é usado em clínicas, em hospitais, é uma coisa assim, já que é uma tecnologia já voltada pra o ambiente. Isso, sensacional. E aqui você trouxe também alguns produtos, né, Silvia? Exatamente. Por que os produtos são importantes com esse ozônio? Porque esse gás, ele faz uma oxigenação no fio. Então, a gente, usando o produto correto, com o auxílio dos aparelhos corretos, ele dá mais intensidade no resultado. Aí nós temos, desde xampus, nós temos as máscaras faciais, nós temos os tônicos faciais, até pó. Inclusive, todos têm proteção solar também. Legal. Entendeu? Pó facial. Então, é isso. Nós temos muitos recursos hoje em dia. E o aozônio é muito forte. Lembrando, né, que lá na Silva a gente tá focando no cabelo, mas você faz também o tratamento de pele, a limpeza de pele, e tem também disponível esses produtos pra você, que é a parte da estética. Exatamente. Nós temos tanto esses tratamentos aqui, por exemplo, a limpeza de pele, nós usamos esses dois aparelhos aqui, que são exatamente pra tratamento de acne, tratamento de... Tem tratamento pra gordura localizada, entre outros serviços. E vamos aproveitar aqui a Silvia pra tirar as dúvidas também das nossas telespectadoras, tá? Hoje, no Dica de Beleza, tem a sua participação. E olha só, a pergunta da Marina é o seguinte, é possível fazer esse tratamento em cabelos com progressiva? Sim. Inclusive, devido ter uma oxigenação, proporcionar uma oxigenação maior ao fio, esse produto que a gente coloca pra hidratar, que é aplicado pra hidratar, ele fica mais intenso o resultado. Então, o cabelo fica mais tratado, mais bonito, mais brilhoso. E isso dá um resultado de maior maleabilidade. E a Luísa pergunta, existe alguma restrição pra fazer a ozonioterapia capilar? Sim. Gravidez, por exemplo, a gente precisa evitar qualquer situação quando a gente usa o ozônio. Por exemplo, no cabelo, não. No cabelo ainda dá pra gente usar. Mas, por exemplo, o cauterizador, a gente já não pode. Deternados produtos, já não pode. O tratamento de ozônio, ele pro cabelo não faz mal não, tá? Tá vendo? E a pergunta é de número 3. Quais os efeitos da ozonioterapia no cabelo? A gente respondeu, né, Ana? Oxigenação. Mas o efeito imediato, né? É, abertura de cutícula, pra que o ativo do produto haja na íntegra. Então, dá um resultado mais intenso pro tratamento. Tá vendo aí? E se você quiser também esse tratamento completo, né, com a análise da especialista, a Silvia tá lá junto com a equipe dela, realmente pra te proporcionar o melhor. Você vai encontrar no Trezina Shopping, tá? Ou no Shopping Rio Poti, esse super atendimento. E pode agendar também, mas estão aí os WhatsApps, os contatos. Mas aí também tem aquele pronto atendimento que é maravilhoso nos horários do shopping, mais estendido, até às 10 da noite, de segunda à quinta-feira. Você vai encontrar também combos de tratamentos, né, Silvia? Então, a pessoa quer fazer mais de um serviço, já aproveita que tá lá, já faz o serviço completo. Tem também o Instagram, arroba silvias, underline ré, pra você seguir por lá. E próxima semana, ela tá de volta. Você que quer também sugerir algum tema, manda lá no nosso Instagram, no Revista Meio Norte, né, Silvia? A gente tá aqui pra ajudar o pessoal. Isso. E como nós somos uma equipe preparada pros serviços express, você não precisa se preocupar. Estamos de 10 da manhã às 10 da noite, nos domingos e feriados também, pra atendê-las. Tá bom.